Bom dia pessoal, tudo bem? Eu tô aqui agradecendo ao nosso irmão Luiz, porque eu comprei a ele um pezinho de morango e vejam só, pra minha surpresa hoje, vê que felicidade, quando eu acordei aí vi logo essa coisa maravilhosa aqui ó, não sei se dá pra vocês observar bem, e aqui o morango, não é? Aqui o morango ó, já tá nascendo, e a minha vontade é de comê-lo, mas eu queria mostrar né, ao canal, né, e agradecer ao irmão Luiz, e super recomendo, né, a Pé da Serra, porque foi de lá que eu comprei esse pezinho de morango, e como ele tinha falado que nos tantinas, eu aqui não poderia deixar de agradecer a ele, em primeira mão, viu? Agradeço a Deus e agradeço a Pé da Serra, que é o nosso irmão Luiz, dá uma ajuda lá, dá uma força lá pessoal, no canal, que ele merece.